Olha Gabriel, essa situação aconteceu no Ramal do Breu, no Belo Jardim 1, região do 2º distrito da cidade. De acordo com informações levantadas pela polícia, essa adolescente de 15 anos estava em uma residência com o namorado dela e os dois estavam manuseando uma arma de fogo. Foi durante esse manuseio da arma de fogo que acabou havendo esse disparo acidental. Ela acabou sendo atingida de raspão na região da cabeça. O namorado dela, ao ver essa situação, ele pegou a arma de fogo, de acordo com o que a polícia informou, ele pegou a arma de fogo e em seguida fugiu do local. Familiares ouviram aquele disparo, acharam a situação estranha. Quando foram ver, já encontraram essa adolescente de 15 anos com a cabeça sangrando e já subtenderam que existia essa questão do disparo de arma de fogo, que foi o que eles haviam acabado de ouvir. A partir daí, os familiares acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência. A primeira ambulância enviada foi a 06, o suporte básico. Devido à gravidade do ferimento, eles solicitaram, então, apoio à viatura 01 do SAMU, que foi ao local também, ali nessa residência, no ramal do Breu, na região do Belo Jardim. E, então, fez todo o atendimento necessário. Em seguida, encaminhou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco. É importante a gente detalhar também que houve um trabalho policial realizado, mas, pelo menos até o fechamento desta reportagem, o namorado dessa jovem não foi encontrado. Agora, claro, como eu falei, existe o trabalho policial que foi realizado e é uma busca que também seguirá, afinal, é preciso haver um esclarecimento em relação à própria arma de fogo, de quem é essa arma de fogo, por que eles estavam manuseando e assim por diante. Porém, esse é um caso que segue agora sob a responsabilidade da polícia investigar e entender realmente o que aconteceu nesse caso. Logo após todo o atendimento médico, essa jovem foi levada para o pronto-socorro, como você está vendo, em um estado de saúde considerado estável. Com a imagem de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.